Estamos de volta com o UFSC Entrevista e hoje estamos recebendo o professor Otávio Ferrari Filho, que é coordenador do estudo complementar para implantação do plano de ordenamento náutico aqui de Florianópolis. Professor, a gente estava, saiu do bloco anterior falando sobre o Floripa Amanhã, mas acho que antes da gente entrar no Floripa Amanhã, eu queria saber do senhor como foi a recepção da prefeitura com relação a esse estudo e como estão as conversas, se existe já um parecer positivo, como está sendo essa relação? Bom, esse estudo foi entregue à prefeitura e também à Câmara Municipal de Florianópolis na expectativa de que saia um documento, um decreto regulamentador desse planejamento de ordenamento náutico. Da parte da prefeitura, temos um encaminhamento de que ele vai ser tornado público ou vai se transformar num decreto regulamentador junto com o plano diretor. Nós tínhamos a expectativa de que isso até pudesse acontecer de forma isolada e de uma forma imediata, mas acatamos aí o entendimento da prefeitura sobre a importância da interligação entre o plano diretor e também o ordenamento náutico. E sobre também, além dessa questão com a prefeitura de Florianópolis, vocês pensam em ampliar, existe uma perspectiva de ampliação desse projeto para toda a grande Florianópolis. Nós estamos negociando com prefeituras e com entidades representativas dos municípios que estão ligados com Florianópolis e que vai desde Palhoça até governador Celso Ramos. Então, os municípios de Palhoça, São José, Iguaçu e governador Celso Ramos fariam parte desse estudo sequencial, para que tivéssemos completo tudo isso. Porque tudo aquilo que pode acontecer em Florianópolis também vai acontecer nesses municípios, vai ter reflexo desses municípios e vice-versa, o que for feito nesse município para tal. Essas negociações estão em andamento e, na verdade, o que está faltando seria termos complementado todos os recursos necessários para esse estudo. Eu acredito que, no máximo, em alguns meses, dois a três meses, a gente tenha definição disso e possa iniciar esse estudo complementar. E, agora entrando mais na questão do financiamento, quem foram os parceiros no desenvolvimento dessa pesquisa aqui em Florianópolis? Bom, além do Floripa Manhã, nós tivemos instituições como a FEComércio, diversas instituições do tipo CDL de Florianópolis, CDL de São José, a instituição AENFLU, que é uma associação comercial da grande Florianópolis, e algumas empresas privadas que também contribuíram para esse projeto. Eu não vou citar todas aqui com receio de esquecer de alguma, mas quem tiver a publicação vai ver que, na capa, estão mencionadas todas as instituições que contribuíram para o resultado final dessa publicação. E o Floripa Manhã, a gente conversou um pouquinho sobre o que ele é, que ele está pensando em alternativas para o desenvolvimento da cidade, para o futuro, mas como que ele se articula, como que ele funciona efetivamente? O Floripa Manhã é uma instituição que já está próxima dos oito anos de funcionamento e que ela consegue recursos a partir de projetos, na proposição de projetos, capta o recurso. Além disso, nós temos um conjunto de associados, um grupo de associados, que dá as condições para que ela funcione no dia a dia. E consideramos que o resultado tem sido bastante satisfatório, porque é uma instituição que tem sido bastante procurada em tudo aquilo que diz respeito ao planejamento da cidade. E esperamos que assim continue, que tenhamos essa credibilidade perante a sociedade. E o senhor faz parte do conselho consultivo do Floripa Manhã. Como que funciona esse conselho? Qual é o seu papel? Além da diretoria executiva, o conselho é um órgão consultivo para essa diretoria. Então, a diretoria tem 10 pessoas e o conselho tem 30 pessoas e são pessoas com vivência dentro da cidade e que a todo instante podem ser convocados pela diretoria executiva para dar conselhos e assim o Floripa Manhã conseguir melhores resultados. Então, é composto por moradores da cidade, por professores, profissionais em diversas áreas, logistas? É por empresários também, é por pessoas que de alguma forma participaram do governo. Eu sou um deles, que fui da universidade e hoje faço parte da instituição Floripa Manhã. Mencionaria a importância de mencionar que o Floripa Manhã está sempre à disposição. Então, pessoas que quiserem fazer contato, eu citaria o seu site www.floripaamanhã.org. Inclusive, se tiverem interesse em cópia dessa publicação, através desse site vão encontrar lá o espaço devido para a solicitação e com certeza temos entendimento que serão atendidos. E algum telefone para contato também? Antes disso, qualquer pessoa pode contribuir com o Floripa Manhã? Pode fazer parte dessa equipe? Pode. Nós, será muito bem recebidos. E todo aquele que quiser, de alguma forma, contribuir para a instituição, está de braços abertos para tal. Isso pode ser feito, como eu disse, através do site. Vai ter lá o espaço em que ou se associa ou se coloca à disposição para a realização de trabalho. No decorrer da entrevista, foi mencionada a questão do desenvolvimento ambiental. E muitas pessoas justamente se apresentaram, se colocaram à disposição na contribuição desse tema e funcionou durante um período, uma câmara ambiental buscando soluções para uma série de problemas. Então, para você de casa, que tem o interesse de desenvolver algum projeto para que melhore as condições, principalmente para o futuro aqui da cidade de Florianópolis, o professor pode repetir o site? Pode entrar em contato através do site? O site é www.floripaamanhã.org Um A, né? Floripa Amanhã. Não, tem dois A's. Então tem os dois A's no site? Não, perdão, tem um A's. É um só, um só. Floripaamanhã.org Professor, quero agradecer muito a sua presença aqui no UFSC Entrevista e desejar sucesso com relação à implementação oficial, à regulamentação desse projeto. Nós é que agradecemos pela oportunidade e esperamos estar aqui em outros momentos. Agradeço também a sua companhia, o pessoal aí de casa e peço para vocês curtirem a nossa página no Facebook, a página da TV UFSC e também se inscrever no nosso canal pelo YouTube. Muito obrigado e até o próximo UFSC Entrevista. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho